Olá, o Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista do Brasil e do mundo todo. Olha, a campanha Maio Laranja, que pretende alertar a população para o enfrentamento do abuso e também da exploração sexual contra crianças e adolescentes, foi assunto abordado no programa Tribuna Virtual. A campanha Maio Laranja, que pretende alertar a população para o enfrentamento do abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, foi abordada na Tribuna Virtual. A deputada Letícia Guiar, do PSL, destacou que o Parlamento é fundamental para ampliar o debate sobre o tema. A ministra Damares, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ela iniciou uma campanha de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, que é o Maio Laranja, mês marcado pelo combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós estamos no mês de maio iniciando o mês e quando a gente utiliza dessas conscientizações, é porque também como parlamentares nós recebemos diversas solicitações, apelos de mães, de pais que querem proteger os seus filhos. E eu entendo que também é uma atribuição de nós parlamentares utilizarmos a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, o Senado Federal, enfim, para que a gente possa discutir políticas públicas em defesa das nossas crianças. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, se posicionou em defesa dos profissionais da educação que estão em greve. Que a Secretaria da Educação cesse os descontos e o corte nos salários dos profissionais da educação que estão em greve pela vida, em greve pela saúde pública, defendendo toda a comunidade escolar. É um absurdo, é um ato covarde e perverso esse de atacar os profissionais da educação, tirando os seus salários, tirando a sua única forma de sobrevivência, de alimentação, de acesso, enfim, à sobrevivência. Durante participação no Tribuna Virtual, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, opinou sobre a PEC Federal 199 de 2019, que aborda as regras para prisão em segunda instância. Se essa PEC for aprovada, o STJ vai poder se debruçar sobre todas as provas produzidas perante, por exemplo, o Tribunal de Justiça. Ou no caso de alguém condenado por um Tribunal Regional Federal, um magistrado, por exemplo, tenha sido condenado por um Tribunal Regional Federal por vender sentença. O STJ vai se debruçar sobre todas as provas. Percebam, estão criando uma nova instância. Na letra E, ainda mais grave, pense numa pessoa que foi processada em primeira instância, absolvida. Aí o Ministério Público recorre para o Tribunal. O Tribunal condena. Quando isso acontecer, vai criar um recurso ordinário para o STJ. A deputada professora Bebel, do PT, também trouxe à tribuna um tema federal. A parlamentar falou sobre o projeto de lei 5.595, de 2020, que veda a suspensão das atividades presenciais de educação. Eu tenho clareza que a educação é essencial, mas ela tem que ser essencial também para garantir a qualidade do ensino, para garantir que os profissionais da educação tenham salários dignos, sejam tratados com respeito e que tenham todas as condições para que desenvolva seu trabalho. Agora, admitir como essencial a educação. Só para ter o retorno às aulas, para tirar o peso da cabeça dos senhores secretários da educação, que querem retorno às aulas com a pandemia em plena, porque ainda não está controlada. Ela ainda está numa estabilidade muito alta. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, usou o espaço na tribuna para anunciar o evento Pedágio Solidário. Nós vamos fazer um grande evento lá social, que agora vai ser, vai chamar Pedágio Solidário, onde estarão sendo entregues ali cerca de duas toneladas e meia de alimentos, nesse próximo final de semana, no dia 8, que é ter sede de Elas Mães. É um local fácil, em frente ao Autódromo de Interlagos, em frente ao portão, na Praça Iso Ferrari, em frente ao portão 7 do Autódromo de Interlagos. Então, nós pretendemos atingir as pessoas no extremo da Zona Sul, que estão passando por dificuldades alimentares, pessoas de vulnerabilidade social, e com isso, nós vamos estar levando a combater um pouco a fome que assola os extremos da nossa cidade. A tribuna virtual é transmitida ao vivo, a partir da 1 da tarde, na programação da TV e no canal da Rede Alespe, no YouTube.